Periculosidade no volante Direção da porra Fala galera de Porto Velho, já estou aqui hein O show é hoje no Talismã 21 Quer todo mundo lá, é nóis E o índice, eu sou de Porto Velho Onde é que eu compro ingresso? Você compra ingresso no quiosque Talismã 21 Vamos para o show que vai ser muito legal A gente tem uma injeção que eu estava com uma dor Uma dor muscular mesmo Mas como eu tenho um show Precisa tomar um para agir rápido Aí eu tomei essa injeção Para que meu Deus, minha bunda está latejando Mas pelo menos está aliviando aqui Só que aliviou aqui e o cu agora dói